E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então estamos aqui, graças a Deus, começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo. E nos anteriores aí, lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que a gente possa fazer vídeo que nem a gente está fazendo o vídeo de hoje aí, certo? Mas antes de mais nada, chegamos a mais uma segunda-feira, graças a Deus, começamos a semana novamente de pé direito e vamos estar abrindo a semana novamente com uma passagem bíblica que está escrito lá no livro de Provérbios no capítulo 17, no versículo 14 Provérbios 17, 14 E lá diz o seguinte Começar uma discussão é como abrir brecha num dique Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda Amém? Aleluia? Glórias a Deus? Então pessoal, começar a discussão é como a gente fizesse uma trinca em uma barragem Em uma parede de uma barragem onde por trás tem um montão d'água E diante disso, a gente deve resolver o problema antes que a gente faça essa trinca Quando se fala em contenda, está se falando em guerra Antes que comece a guerra Então hoje nós vivemos num mundo onde que as pessoas procuram Digamos assim que as pessoas estão procurando o causador Eles não procuram mais a solução E a gente ao longo da vida, os erros, seja o que for A gente tem que procurar o conserto Seja se a gente estiver errado Ou seja que a gente estiver fazendo alguma coisa A gente tem que lutar pra consertar aquilo Antes que dê algum problema mais sério aí, certo? Então essa é a mensagem de hoje E vamos ao videozão aí Quero mandar um abraço a todos vocês Que comentam aí Que deixam o like no canal Se vocês quiserem fazer um vídeo aí Mandando um salve Mandando um abraço pra todos aí Comente nesse vídeo aí Que final de semana eu faço um vídeo específico Somente com isso aí, certo? Mas hoje eu quero mandar um abraço aí Primeiro pro seu Jorge Caldas Ele tá sempre comentando graças a Deus aí no nosso canal Que Deus abençoe a sua vida aí Como tenha abençoado a nossa aqui E mandar um abraço também aí pro Zika O Zika é um cara que curte nossos vídeos aí Que comenta nos nossos vídeos Se vocês entrarem no canal Vocês vão ver que tem comentário dele lá Eu chamo ele de Zika Mas ele sempre comenta Zika O nome dele, se eu não me engano É Kelvin Não tenho bem certeza Acredito que ele vai comentar nesse vídeo aí Certo? Então o que que acontece? O seu Jorge Caldas me fez a seguinte pergunta Nós estamos diante de um walk machine Ele tem um seat machine Lembrando que ainda não respondi os comentários Em alguns a gente vai respondendo em vídeos E também lá onde foi feita a pergunta Ele tem um seat machine E ele me fez a pergunta Acredito eu que ele quer colocar o motor de roçadeira Num seat machine Um seat machine Ele é bem parecido com o walk machine Acredito eu que tem até o carrinho da seat machine Porém, pelo que ele vem mencionando aí Em alguns comentários Eu acredito que seja um patinete É daqueles patinete que ele é arredondadinho assim Ele é bem arredondinho assim Até se eu estiver errado O senhor me corrija aí Sobre o seat machine E ele me fez a seguinte pergunta Sobre um motor de roçadeira E o motor original dele Qual a diferença? No motor original dele tem 52 cilindradas Com 1.9 HP E aí ele gostaria de saber Se colocasse um motor de roçadeira De 63 cilindradas A 4.29 HP O que que isso mudaria? Isso mudaria basicamente Da água pro vinho Porque O motor de 52 cilindradas ali 1.9 HP Ele tem umas cilindradas De 52 e 1.9 Quando se fala em 63 Ele já pulou lá pra 4.0 HP 1.29 Ou seja Basicamente Mais que dobrou Mais que dobrou a cavalaria Quando se coloca Um motor de roçadeira Que é esses motores assim Certo? Esse motor aqui Ele tem 43 cilindradas E 1.7 HP Quando se coloca esse motor Num walk machine A gente tá pensando Em fazer um projetinho desse aí Pra mostrar pra vocês Ele já fica muito forte Mas muito forte mesmo O que que seria muito forte? Seria a gente acelerar ele E ele se empinar Com um motor de 1.7 HP De 43 cilindradas Quando tá falando Quando tá falando De um 63 de 4.29 HP Na minha concepção Tem que mexer bem Na transmissão Deixar ele mais longo Possível Porque é um veículo Que ele vai andar demais Ele vai ter muito final E muita força Pra arrancar aí Com o condutor do veículo Cada vez que acelerar aí Ele vai sair empinando De cano cheio aí Por ter uma cavalaria Muito grande Dá pra se colocar? Claro que dá pra se colocar Mas vai ficar forte Ou Mexer na transmissão Ou instalar um limitador De velocidade Pois aí A gente não vai dar Uma acelerada Tão brusca Consequentemente Ele vai sair mais suave Ele vai ter um torque Uma força Muito grande E aí não vai ter um Um pega Digamos assim Violento Para empinar Então Acredito que fica bom aí Pois o City Machine Eu acredito também que Ele seja Meio fraco de motor Para andar Num patinete Perdão Porém O único problema Que eu vejo Nesses motores Pra instalar É o seguinte Todo o projeto Que se faz aí De adaptação Tanto desse motor Ou de mobilete Se vocês for olhar No cantinho aqui Está aparecendo O patinete Que a gente está colocando Motor de mobilete Basicamente lá Tem o mesmo defeito Do que vai dar aqui Quando se acopla O motor De roçadeira No patinete Tem que ter um cuidado Porque normalmente Ele fica deslocado Ele não fica mais Com o motor central E o patinete É pra gente andar Com os dois pés Livre E o guidom Certo? Numa possível Eventual Perda de estabilidade E a gente possa sair Fora dele Suave Por isso Muito cuidado Na hora de instalar E tentar centralizar Ele o máximo possível Só que Se tratando De ele ter Esse focinho Aqui Ele fica Um motor Muito deslocado Muito deslocado Aí E aí tem que fazer Algumas modificações Para Voltar o eixo Para lá Para ficar mais Alinhado Possível Para ele ficar Mais no meio Dos chassis Pois se não No city machine Ele vai ficar Totalmente lateral Aí Acredito eu Que perca até As carenagens Dele aí Devido O deslocamento Do motor Então Acredito também Que Bem instaladinho Fica muito bom Pois é um motor Que As vezes Se a gente for Fazer manutenção No motor Que já existe As vezes Se torna mais caro Que comprar um motor Porém O conjunto Da obra Fica todo Original Fica todo filé O que eu Indicaria Na minha Opinião Seria fazer Um upgrade No motor Já existente Do city machine Porque Ele vai continuar Todo com as carenagens Tudo igualzinho Vai ficar bom De partida E dá para andar Bem aí Com o motor Do city machine Mas se o intuito É fazer um projeto Diferente Também É válido Porque O conhecimento Ele vem através Isso aí Através do acerto E do erro Ninguém nasceu Sabendo E ninguém sabe O que vai acontecer Se não Meter a mão na massa E fazer Acontecer Os projetos Aí Nós temos Um ainda aí Também que a gente Vai fazer A pedido de vocês Até o senhor O Jorge Também já Comentou É colocar o motor Estacionário Aqui Vou colocar Provavelmente Nesse Só para vocês Verem O volume Que fica Como fica Na minha Concepção Mais Ruim De andar Na realidade Porque tem que andar Com as pernas Muito abertas E é muita coisa Muita formação Junto Tanto de polia Como de escapamento E tanto o motor Do walk machine Como o seat machine Esses são os motorzinhos Fininho Esses são os motorzinhos Mais fino possível Para ficar Os pés E as canelas Por dentro Afastada Do calor Porque sempre Quando a gente estiver Andando Há alguma possibilidade De a gente Encostar ali E ter alguma Queimadura Outra dica Muito importante É sempre procurar Usar uma meia De proteção Quando for andar Num Auto machine Principalmente Quem não está Acostumado a andar Porque há possibilidade De queimar A perna Por dentro Certo? Então esse foi Mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixe o like Para nós Comente aí Tenham todos Um bom início De semana Que Deus possa Estar abençoando As nossas vidas Grandemente E possa estar fazendo Sobrenatural Em nossos meios Que cada dia Mais a gente Possa estar Caminhando No caminho Do Senhor E buscando Ele Cada dia Mais aí Certo? Deus abençoe A todos Tenham todos Uma boa noite Fiquem todos Com Deus E fui Tchau 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 Tchau